Em 2024, você será nosso crítico do cinema oficial. Apresentamos o Prêmio do Público do Festival Vailux de Cinema Francês. É muito fácil participar. Primeiro, você acessa nosso site e clica em Votar. Depois, é só indicar em qual cinema assistiu ao filme e quando foi a sessão. Aí, você escolhe o filme que deseja avaliar e quantas estrelas ele merece. E voilá! Ao final do festival, o filme com a melhor pontuação será laureado e vai carregar o nosso céu. A votação acontece entre 7 e 20 de novembro, período oficial do festival. Liberaremos o acesso através do nosso Linktree e do nosso site, bailuxinefrancês.com. À bientôt! Tchau!